Olá, eu sou Ivan Marques aqui da cidade de Piracicava e nós estamos aqui hoje para mostrar duas modelos onde é o qual uma vinha numa busca incessante igual a maioria das mulheres, que é conseguir aquele tom de loiro baby blonde, o tom dos loiros dos cabelos das crianças. Esse baby blonde é adquirido a partir do momento que você busca um profissional cabeleireiro especialista em criação e correção de cores e cortes. Fundamental, são dois itens que se encaixam perfeitamente, o corte para ter aqueles tons, aquelas camadas em degradê e a cor que é a coisa mais difícil que muitos profissionais não conseguem realizar para seus modelos ou suas clientes que os buscam hoje. Então nós vamos mostrar um cabelo que estava laranja e levemente amarelado e nós fizemos assim um tom de baby blonde impecável com a nossa modelo Lucimara. E agora nós vamos mostrar o processo que foi feito esse cabelo, o antes, o durante e o após. Confira! Agora nós vamos mostrar aqui para vocês o que foi feito no cabelo da nossa modelo Lucimara, que tinha aquele tom alaranjado e ela estava numa busca incessante por aquele tom de loiro baby blonde. procurou Ivan Marques, resultado essa cor belíssima, com esse fundo esfumaçado, onde ela tinha um tom de castanho claro na raiz, onde ficava muito escuro e sempre tentava fazer aquele loiro super intenso na raiz. E nós mostramos para ela que o correto seria um reflexo em degradê, onde ele sai sutil da raiz, com um clareamento de um tom apenas da cor do cabelo natural dela e há essa explosão desse tom de loiro belíssimo, que é realmente a imitação, ou seja, o resgate do tom do cabelo das crianças. Podem prestar atenção que no cabelo das crianças sai um tom sutil de loiro da raiz e geralmente explode esse tom de loiro mais intenso do meio para as pontas. E o resultado é esse, coloração de pele, um super aspecto de saúde, não tem aquele loiro tão fake, onde te proporciona uma harmonia que interage aí, um aspecto com pele saudável, ou seja, aquela pele que ganha mais coloração e o cabelo sem dúvida fica com aspecto lindíssimo, super saudável, tá? E esse reflexo sai realmente em degradê, de raiz às pontas, e com toda essa harmonia você fica belíssimo. E você que sempre teve afim de mudar a cor do seu cabelo, sempre usou luzes ou um outro tom de coloração que vai para os vermelhos, para os dourados, mas de repente você nunca acertou na coloração exata, que houvesse uma combinação assim perfeita, uma harmonia perfeita entre tom de pele, olho, cabelo e sobrancelha. Bom, essa aí é a nossa especialização, nós temos aqui a nossa modelo Karina e eu peço para que você que tiver na dúvida, passe aqui no estúdio Ivan Marix e nós vamos diagnosticar a cor exata, onde vai haver uma combinação, uma harmonia de tom de pele, olho, cabelo e sobrancelha. No cabelo da Karina vocês conferem um fundo mais escuro, uma cor quente, não só usada no inverno agora, mas também no verão, fica lindíssima. Onde teve um destaque assim, perfeito, brilhante, entre olho, pele, cabelo e sobrancelha. Confira! No caso dessa transformação, para nós sairmos de um loiro e ir para um tom mais natural, a proposta é sempre obter um fundo mais escuro, meio e ponta mais claro. Nunca o contrário, por quê? Geralmente os fundos mais claros vai perder coloração de pele, ok? Então sempre trabalhar um fundo realmente mais escuro, ok? Nós usamos um tom de coloração de um marrom quente, porém mantendo esse fundo bem mais escuro que o meio que as pontas, para que não ficasse aquele efeito tão chapado, aquele monocromático tão chapado. Então você que não tem coragem de mudar, mas tem vontade, ouse, mude. Aqui no estúdio Ivan Marix é isso aí. Nossa especialização é criação e correção de cores e cortes. Nós trabalhamos com conceito e não com tendência. Passe por aqui. Música Música